Nós estamos fazendo aqui, ó, essa área gourmet com piso madeirado, trançado, amarração. E no meio dessa área gourmet, pessoal, tem um balcão. Vendo lá? Tem aquele balcão. Muita gente me pergunta, Franz, como é que você contorna os ambientes quando tem balcão, ilha e coisas do gênero, né? Como é que você contorna, chega e faz bater, dá certo? É essa a dica que eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal. Vou mostrar pra vocês, atrás daquele balcão lá, já estiquei a fiada mestra, a segunda fiada, né? Com a linha esticada. E eu vou explicar pra vocês o segredo pra aquilo ali contornar, bater, sem dar erro. Beleza? Aqui é o balcão. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, qual o segredo disso. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte. Vem comigo. Pra você contornar um balcão como esse aqui, ó. Pra você contornar um balcão como esse aqui, ó. Fazer ele contornar e bater. O que você precisa fazer? Primeira coisa, pessoal, você já precisa ter essa fiada sentada desse lado aqui, ó. Você já precisa... A cabeça do balcão tá ali, ó. Tá vendo? Esse piso já tem que ter passado a frente do balcão aqui pra você poder esticar uma linha. Aí o que você faz? Você estica uma linha lá na cabeça daquele piso. Tá vendo lá? A linha tá aqui, pessoal. Olha a linha aqui, ó. Você estica lá na junta. E pra fazer encontrar lá, o que você faz? Você faz isso aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Pra fazer isso aqui dar certo, bater certinho. Vou baixar a câmera aqui pra vocês verem. Isso. Pra fazer isso aqui bater e dar certo, o que vocês têm que fazer? Pelo menos é o que eu faço aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o último piso assentado. Você coloca uma peça solta, né? Essa peça não tá colada. E você vai colocando os espaçadores, encostando uma peça na outra com os espaçadores. Até você chegar nessa fiada que contorna o balcão. Nessa fiada que contorna o balcão, com essas peças aqui de galga já espaçada, você bate um prego nessa ponta aqui. Eu não sei se vai dar pra ver por causa da iluminação. Você bate um prego aqui, estica de fora a fora essa linha e assenta essa peça exatamente na linha. Por quê? Porque essas peças aqui estão galgadas, pessoal. Então, se você esticar essa peça aqui, colocar ela na linha, quando você for contornar esse lado aqui, ele vai bater porque as peças já estão espaçadas. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. Essa peça aqui, ó. Cadê? Aqui, minha mão. Aqui, aqui. É que não tá pra ver, pessoal, porque tá muito claro aqui. Essa peça aqui, ó, ela tá seguindo na linha. Essas aqui já estão assentadas. Dessa forma agora é só fazer esse recorte aqui, contornar lá e tá feito o rock. A questão, pessoal, é a questão, pessoal, é a seguinte, você tem que ter muito cuidado na hora de contornar, por quê? Se você não esticar a linha exatamente como tem que ficar o piso assentado, contornando exatamente como ele tem que ficar, o que pode acontecer, pessoal, é que você pode chegar com ele na outra ponta lá e ele não bater mais. Deixa eu subir a câmera aqui. Isso. Se você for fazendo a olho sem esticar uma linha, pode ser que na hora que ele vai contornar, a junta fecha ou a junta abre. Pra você não permitir que a junta nem feche nem abra, você estica a linha nessa fiada atrás do balcão, galga as peças até chegar na fiada que contorna, estica uma linha, assenta uma peça, deixa ela secar, depois continua o serviço e depois só faz aquele encontro, né? Você só coloca aquelas peças ali. Como naquele encontro vai ter uma soleira de fora a fora, a gente primeiro assenta a soleira, depois faz os recortes. Porque aí o recorte fica preciso também e, como sempre, né, pessoal, todos os recortes aqui são feitos com a nossa Master Film. Então nós vamos usar ela daqui a pouquinho pra fazer aquele recorte no pé do balcão e depois vamos cortar todos os outros encontros das peças também. Pessoal, fica com essa dica aí, é uma dica chave pra você não perder alinhamento, não perder a junta, não abrir, não fechar, no encontro, quando você tem que contornar algum ambiente, alguma coisa que esteja no meio do ambiente, pra você contornar o piso e não perder, galgue as peças de um lado, galgue do outro, estica uma linha, assenta ela retinha, sem perder a linha e depois é só continuar o serviço. Beleza, pessoal? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários se torna uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Obrigado.